Até nas regiões mais pacíficas da terra Milhões de pessoas vivem escravizadas ao sistema econômico mundial Até nas regiões mais pacíficas da terra Milhões de pessoas vivem escravizadas ao sistema econômico mundial Até nas regiões mais pacíficas da terra Milhões de pessoas vivem escravizadas ao sistema econômico mundial Até nas regiões mais pacíficas da terra Milhões de pessoas vivem escravizadas ao sistema econômico mundial Pessoas fugindo das zonas de guerras A procura de moradia adequadas É cada vez maior o número De pessoas vivendo desempregadas Com isso aumenta a sensação de sermos vítimas da opressão Até nas regiões mais pacíficas da terra Milhões de pessoas vivem escravizadas ao sistema econômico mundial 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 Até nas regiões mais pacíficas da terra Milhões de pessoas vivem escravizadas ao sistema econômico mundial 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 Pessoas fugindo das zonas de guerras A procura de moradia adequadas É cada vez maior o número De pessoas vivendo desempregadas De pessoas vivendo desempregadas Com isso aumenta a sensação de sermos vítimas da opressão Opressão 2 2 5 5 5 8 11 10 11 12 13 Obrigado.